Eu lembro que, tipo, a INTZ não era a primeira prioridade, tinha um time... A gente tava meio off na época, né? Tava off no saído do Xine, etc. Teve tentativa com Revolta, Boalda, tudo errado. Tudo errado, daí foi com o Sting também. Nossa, acho que o primeiro split, sei lá, acho que o Revolta e o Envy não se bateram também. Daí, tipo, eu lembro que eu conversava com um monte de time, daí, tipo, tinha um que eu tava, mano, hypado pra ir, eu tava, mano, eu assino hoje, tá ligado? Mas, tipo, foi de coisa de contrato mesmo, não consegui ser liberado. O time não queria pagar a multa também. Daí, tipo, mas eu queria sair do time, tá ligado? O Kaleck queria mudança também no time, né? Concordou nisso. E eu tava numa fase pica, tá ligado? Eu era top 2 ou top 1 de ângulo, assim. Eu tava numa fase muito boa. Daí, eu lembro que eu tava, mano, só... Eu fui meio que ruxado também, eu acho que, tipo... Eu tava com uma vontade de sair, mas, tipo, eu não tava tão confiante da saída, tá ligado? Porque os times, as lineups que a NTZ também falou no começo, eu não tava 100% confiante. E eles falaram uns outros nomes, né? Que a gente esperava contratar também, mas não deu certo. Daí, eles falaram que se eu viesse, possivelmente os caras queriam vir também, tá ligado? Mas, tipo, daí não deu certo também. Então, foi meio que desfalcado, assim, ano passado foi, mano... Pior ano da minha vida, assim, não foi nem de carreira, tá ligado? Foi o pior ano da minha vida, assim, no geral. E, tipo, foi desmotiv... Bateu uma desmotivação, tá ligado? Tipo, parecia que nada dava certo o que eu fazia, eu não tinha força pra fazer nada também. Nem se eu tentasse, tipo... E o que você achava que tava dando de errado nesse time aí, tipo... Chegou a trocar ideia com o Micão também? Ah, eu era pra ser o cara pica, tá ligado? O cara chato do time. E eu tinha capacidade pra ser, mas, tipo... Acho que o Micão falou isso pra gente, que não tinha muito chato. Então, daí, tipo, mas como eu não tinha força, tipo... Deu um monte de merda, tá ligado? Da minha vida, assim, etc. Eu não tinha força de nem tentar. E o pior, eu acho que a sensação era que eu tinha... Era nem se eu tentasse tudo que eu tinha tentado antes, assim, na minha carreira inteira, 200% não ia dar certo do mesmo jeito, tá ligado? Então, tipo, acho que isso que era o pior de tudo. Essa sensação que se... Mano, eu fosse o melhor de ano no campeonato, eu não ia ser campeão ainda, tá ligado? Então, o porquê que eu ia me desgastar tanto, tá ligado? Foi, tipo, um negócio estranho, assim. Uma sensação, mano, vazia. Eu não tinha vontade de jogar. Eu não tinha vontade de nada, tá ligado? Eu não tinha vontade de nada. Eu lembro que só tinha uns jogos, assim, pô, vocês faziam uns drafts mó bons e tal. É, no early game, mas tem que estar na frente também. Tinha um early game legal, metódico, bonitinho, pá. É, mas o Decoy, mano, eu acho que foi injustiçado, assim, um pouco, porque ele era muito bom, o Decoy. Eu achava ele muito bom. Mas valia a pena o time todo falar inglês por ele? Não, porque nós tinha dois rookies, velho. Tinha o Tyre e o Kik lá. Ah, é? Nossa. Eu acho que o que pesou não foi nem ter o Decoy, velho, falando inglês. Tipo, o meu inglês naquela época era ruim, tá ligado? Era muito ruim. Eu não conseguia comunicar nada. E eu me baseava na minha comunicação em time, tá ligado? Eu me baseia na minha força. Sempre foi coordenar o time cabo a rabo e, mano, seguia, assim. Então, tava foda. E, tipo, o pior eu acho que foi não ter um veterano e pelo menos um no top ou no mid, velho. Foi, tipo, o que fechava o nosso caixão. Porque todo jogo nós saíam legalzinho no third game, saíam na frente. Mas nós não sabíamos nada de side, pô. Nós não sabíamos trabalhar, tá ligado? Não tinha static, né? É. Se tivesse, nós íamos dar uns caldos ainda, ganhamos o jogo. Mas, tipo, mano, era bizarro. O jogo que nós ganhávamos era, tipo, era, sei lá, eu dando um V9 em algum jogo, tá ligado? Tipo, um jogo... No começo eu lembro que eu ganhei um V9 de Lecim, tá ligado? Ensecando o trigo lá, quando o trigo chegou na pen. Ah, eu lembro. Regacei, assim, a pen, carreguei um V9. O outro foi de Jarman. Eu dava um V9 de Jarman, não sei o quê. É que para de dar um V9 do nada. É, daí, tipo, eu... Daí, bati a desmotivação, daí eu não queria nem jogar, tá ligado? Daí, tipo, não fazia nem o meu direito, daí... Mas foi foda, velho. Mas o speed mudou, acho que veio o Hidan, né? Hidan e o Jockster. O Hidan, o Jockster... E o Nosferro, já. E o Nosferro. Deu uma melhorada, que daí deu, assim, um grau, assim, que eu acho que ganhou até mais jogo. Mas... Tava ruim ainda, velho. Tava ruim, né? Tava ruim, eu acho que, tipo... No primeiro split ainda tinha muita gente na Steph, eu acho, ainda, tipo, com opinião diferente, que era o Aosch, o Abaxial e o Mills. Então, tipo, tava eles... Nem a nossa Steph se entendia, tá ligado? Então, não tinha nem como os jogadores se entenderem também. Não teve apresentação, tipo... O nosso caso da Vorax era... Mano, nós era muito disciplinados juntos, tá ligado? O nosso coletivo tava na mesma página até pré-game, assim. Então, tipo... A gente sentava antes dos jogos via VOD, tipo, situação de Baron, situação de Drake, etc. De fight, os caralho. Daí, né? Meditava, todo mundo junto, uns 10 minutinhos, pá, começava a screen, né? Estompava todo mundo. Então, desde antes, a gente tinha uma preparação legal, tá ligado? E sabia o trabalho mental e, tipo, o foco do jogo. Quando eu cheguei na INTZ, não tinha nada disso, tá ligado? Era uma zona. Os coaches não se falavam direito, não se conversavam. Os jogadores não tinham conhecimento. Então, tipo, mano, foi um negócio tenebroso, assim. Foi uma bagunça, então... Então, e a visão que eu tinha de fora, assim, assistindo o time jogar... Era que, pô, parecia que não tinha... Tinha uns jogos, mano, que era só alguém virar e falar, vamos! Tá ligado? Vai! Ao pior que nem era isso, né? Tá ligado? Vamos lá, vamos lá que a gente ganha. E, tipo, parecia que tinha medo, tá ligado? É. Que o time tinha medo, não confiava, né? Não tinha confiança nenhuma. Foi, mano... Nossa, foi um ano sombrio, velho. A stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake. Tchau, tchau, tchau.